Eu quero ler uma coisinha para vocês aqui, para demonstrar o quanto os sindicatos estão praticamente todos bem alinhadinhos na teoria deles, quanto as manifestações. Como eles estão muito parecidos, dizendo que foi fraco, inventando história, isso que mais me assusta. Pessoas que participaram de manifestações no passado, principalmente manifestações onde foram muito menores do que essa, falando e desqualificando essa nossa manifestação do dia 26. Eu vou acabar falando um pouquinho pausado, porque você sabe que eu tenho um pouquinho de descontrole entre cérebro e boca, às vezes. Então, tipo assim, eu acabo falando mais do que eu deveria e mais do que eu gostaria, entendeu? Até porque eu tenho que estar sempre me cuidando de alguma coisa de processo, porque a ameaça está grande de processo por qualquer coisinha aí, entendeu? A gente está vendo o que está acontecendo. Então, tipo assim, é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, então eu vou tentar gravar com um pouquinho mais de cautela. Lembrando, eu sempre faço o possível para não generalizar totalmente todos os sindicatos e todos os seus representantes. Mas é muito difícil não generalizar se a gente está vendo que eles estão praticamente juntos tentando ferrar com a gente, tá? Olha só. Quem é contra a PL e a favor das plataformas defende... Quem é contra a PL e a favor das plataformas defende o Sindicato de São Paulo. Quem é o responsável do Sindicato de São Paulo? Até onde eu sei é o Leandro Sem Vergonha ali, aquele que se tirar um raio-x, está pendurado de boca na bola esquerda do presidente. Igual apareceu lá no dia da apresentação da PL, né? Acho que é esse aí, né? Acho que é esse aí, né? Ainda não? Fica bem claro isso para todo mundo, né? Então, sindicatos de vários estados do Brasil se pronunciam sobre as manifestações que aconteceram dia 26 e destacam a adesão muito baixa dos motoristas. Claro que tem adesão baixa. Eles estão todos quebrados e vão ficar mais quebrados ainda, estão vendo que o bagulho está apertando, por causa de vocês, seus traidores, principalmente dois, Leandro e Kaká. Traidores da categoria inteira, entendeu? E Leandro, então, nem se fala, até onde se sabe, não se viu, nem esse cara trabalhar nunca, né? Mas a Kaká a gente via trabalhar, entendeu? Então, justiça já fez a Kaká. A gente via trabalhar. Até algum momento, ela defendia realmente o motorista aplicativo. Agora não mais, tá? Os sindicatos motoristas aplicativos de vários estados do Brasil se pronunciaram a respeito das manifestações contra a PL 2 de 2024, que aconteceu na última terça-feira. Luiz Correia, presidente do Sindmob, destacou a adesão muito baixa entre os motoristas, interpretando o movimento como uma tentativa de promover candidatos políticos, ao invés de focar na melhoria da regulamentação para os motores de aplicativo. Aqui está um caso, assim, ó. Eu não vi bandeira de partido político nenhum. Eu não vi bandeira de político nenhum em lugar nenhum. Obviamente políticos participaram, obviamente vereadores participaram, obviamente vereadores ajudaram, entendeu? Mas são pessoas também. Então, eles têm que estar fora de tudo isso. E vocês? Vocês estavam lá chupando as bolas de quem no dia da apresentação da PL? Me explica isso. O que vocês estavam fazendo? Ferrando o motorista na cara de pau e sempre estão ligados, sempre foram ligados a partidos políticos e funcionam juntinho com eles, entendeu? Por que vocês vêm querer falar e desqualificar dessa forma agora? É a manifestação que não teve um ato político e ninguém pedindo voto, pelo menos que eu vi. Pode ter tido alguma coisa assim pelo Brasil, né? Mas tipo assim, pedindo voto, eu não vi ninguém fazer isso. Até porque não pode fazer isso ainda, né? Até porque não pode, não é possível fazer isso, né? Mas, até onde eu sei, os representantes do povo têm que estar no meio do que está acontecendo. Entendeu? Não é verdade? De preferência, ajudando e auxiliando nas coisas reais e verdadeiras. Então, quer dizer que a nossa pauta não é real, não é verdadeira para você, seu bando de sem vergonha, lixo de merda. Seus lixos, seus bosta. Que nem eu falei ontem, no vídeo de ontem, quem não viu? Esse foi o recado. São uns bosta. A maioria de sindicatos, a maioria, quero falar maioria porque não quero generalizar de novo, são uns bosta. E isso fica cada vez mais comprovado, tá? Ele enfatizou a importância da regulamentação em garantir direitos semelhantes aos taxistas, incluindo um ganho mínimo previdenciante. Tá vendo? Taxista ganha por KM? Ou ganha por hora, seu lixo, seu merda? Como é que ganha taxista, seu bosta? Cara, vou atuar eu revoltar de novo, tenho que gravar a quarta vez o vídeo. Não, vamos acalmar. Adesão muito baixa aqui no Rio de Janeiro. Adesão muito baixa aqui no Rio de Janeiro. 300 mil motoristas não foram, nem 1%. A maioria entendeu que o movimento político era para promover candidatos e vereadores levantar a bandeira de política. Mais uma vez, mais uma vez esse papo. Dizendo que era para levantar vereadores. Então a gente não pode fazer nada, não pode ter gente envolvida com política no meio. Não pode, é isso que eles estão dizendo, tá? Não querem melhorar a regulamentação e sim derrubar a pele fazendo um favor para as empresas. Aham? Quem está fazendo um favor para as empresas é você, seus bosta. O que aconteceu? A CEO da Uber não estava lá junto tirando foto? A Uber não está defendendo a Uber? O Sintrap? Não, me misturo tudo aqui de revolta que eu estou. A Mobitec não está defendendo o projeto? Não está dizendo que está legal? Então vocês vêm dizer que o motorista está do lado das empresas? Quem está do lado das empresas é você, seus sindicalistas de bosta. É vocês que estão do lado das empresas. E isso está muito claro para todo mundo. Para todo mundo está claro isso, tá? A regulamentação garante a criação da categoria, o ganho mínimo previdente sem qualquer suporte do governo. Até aí, a única parte que vocês podem falar é essa. A única, a única. E o resto todo. E o resto todo. Entendeu? Sendo que deixar a sua opção então. INSS ou MEI. INSS ou MEI. Entendeu? Tá bom, vai ficar só INSS. Um exemplo vai ficar só INSS. Beleza. E o resto? E o ganho do jeito que vocês fecharam? Aí vai ter acordo de se ficar um ano por ano. Vocês vão se vender todo ano para os aplicativos. Vocês vão se vender e ninguém confie em vocês, seus merda. Essa é a verdade, tá? O que mais tem sentido aqui? Tenho sofrido. Deixa eu ver a cadeia aqui, coletivo, trabalhador. Com a regulamentação, vamos conseguir direitos e números. Tenho sofrido muitos ataques pessoais de pessoas que usam contas fakes e sabem como a regulamentação dessas contas vão cair. Você sabe quem é que está ameaçando vocês, né? Normalmente não é motorista real, motorista de verdade, que nem eu, que nem vários motoristas que estão ameaçando vocês. Você sabe quem é que está ameaçando vocês normalmente nesses casos, né? Você sabe que existe um mercadinho, um mercadinho de contas fakes que os aplicativos não deram um jeito de derrubar até hoje praticamente porque não quiseram. Você sabe desse mercado? Você sabe que tem gente que ganha muito dinheiro vendendo contas fakes, né? Esse é um dos. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem. Vocês sabem que está piorando. Vocês sabem que muita gente também que tem contrato de exclusividade, principalmente o pessoal de segurança pública aí, que não vai mais poder trabalhar no aplicativo por causa de contrato de exclusividade, né? Vocês têm noção? Vocês têm noção do que estão acontecendo? Dizer que as pessoas ganham bem e estão fazendo o aplicativo só porque querem para passar tempo? Não é. Então tem muita gente que não vai conseguir seguir trabalhando por causa disso, né? Pode ser bom para alguns, pode ser ruim para alguns lados, mas possivelmente estão... Essas são as pessoas que estão ameaçando vocês diretamente. Não o motorista real, que até onde eu sei, não foi baderna nenhuma feita na movimentação e na manifestação de todos os motoristas. Diferente de algumas movimentações que são feitas do partido que vocês vivem defendendo, né? Que quebram tudo, que fazem uma guarruaça ou uma bagunça pela cidade toda, inclusive com violência contra pessoas que são contrárias. Ter visto na manifestação, acha um caso aí que eu não vi nenhum. Movimentação organizada, paralisação organizada, manifestação organizada, o pessoal saiu direitinho, com o apoio da polícia, com todo mundo direitinho, sem, sem bandeira política que nem vocês fazem sempre no meio. Bandeirinha vermelha. Seu bando de lixo, seus sem vergonha, seus merda, tá? Então, tipo assim, vamos começar a dobrar a língua no que vocês entendem como ameaça, tá? As pessoas jogando a verdade na cara de vocês, isso não é ameaça. Isso não é ameaça. É a verdade. Vocês nos traíram. Vocês nos ferraram, tá? Nossa luta sempre foi para o trabalhador. Nenhum passo daremos atrás. Vocês vão dar passo atrás na marra. Vocês vão dar passo atrás na marra porque os motoristas vão seguir fazendo manifestação. Vão seguir fazendo. E vão seguir mostrando as inverdades de vocês, seus bosta. Lembrando que esta fala que os motoristas só vão fazer 32 reais a hora, é uma fake nisso. Vocês sabem que esse base vai acabar virando teto. É o que aconteceu fora daqui. E vocês seguem insistindo nisso, não é verdade. Temos que deixar claro que é o ganho mínimo. Esse base vai virar, o mínimo vai acabar virando teto. Vocês sabem disso. Vocês não são idiotas. Vocês já lidam com uma empresa a vida toda e se vendem para elas. Então não vem com esse papinho que não é isso que vai acontecer. Que todo mundo sabe que provavelmente é isso que vai acontecer. Leandro Cruz, ó, 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 ó o pendurado. Leandro Cruz, presidente do Statep São Paulo, relatou falta de adesão na capital paulista criticando candidatos a vereador por usarem o evento como palco político sem apresentar soluções concretas para a BL2, considerando benéfico para a categoria. Sim, seu baba-ovo, sem vergonha. Aqui em São Paulo, vários candidatos a vereador subiram em um carro de som para criticar o movimento sindicato a não apresentar solução. Ah, sim, ninguém está apresentando solução, né? Ninguém está falando lá da PL236, lá do Daniel Agrobom, né? Ninguém está falando isso, né? Ninguém está trazendo outra coisa diferente do que vocês inventaram, do que vocês se venderam, do que vocês assinaram seus lixos, seus bostas, seu Leandro sem vergonha. Essa é a verdade, tá? Não houve adesão. Hoje somos 600 mil motoristas. O Estado de São Paulo reuniu 300 motoristas. Ou seja, até onde eu sei foi um pouquinho mais, tá? A categoria rejeitou, a categoria rejeitou os chamados, associações dos youtubers. Assim, a categoria te apoia? Faça uma manifestação igual. Faça uma manifestação igual. É assim, ó, metade do tamanho do que foi feito no Brasil. Metade do tamanho, em qualquer lugar. Vê se vocês vão ter gente mesmo, entendeu? Ou vocês vão pagar a gasolina para todo mundo enfiar nos carros, para sair parente, parente, irmã, irmão, todo mundo para ir fazendo. Porque motorista não vai ser. Motorista não apoia vocês, entendeu? Pode ter certeza disso. Tudo bem que tem youtuber estranho por aí, tem youtuber que parece que joga contra a categoria, mas não vem com esse papo que não aderiram, não. E outra coisa que a gente não consegue enxergar em todos os montanistas, tu sabe disso. E outra coisa, muita gente é sem vergonha e resolve trabalhar. Então não fala uma besteira dessa, seu Leandro sem vergonha, tá? Início de uma grande jornada, quem é contra PL224 e a favor das plataformas? Aham, a gente tá vendo, quem é a favor das plataformas é tu. É tu, seu safado. Não é de hoje que as plataformas mandam corridas a menos de um real e isso vem... Ó, aqui, ó, agora assim, ó. Karina Trindade, presidente do Sintrapli RS, criticou plataformas para pagar menos de um real para o KM. Criticou, beleza. Em muitas corridas, destacando a necessidade da regulamentação para permitir... O que que garante que a plataforma vai pagar acima de um real KM a partir de agora, de ser 32 reais a hora trabalhada, Karina? Explica pra nós, explica pra nós isso. Da onde tu tirou essa ideia? Ah, e depois vai ter acordo coletivo, cacete que vai ter acordo coletivo. Vocês vão se vender de novo, que nem se venderam agora. Essa é a verdade, tu não vem com esse papinho, tá? Furado pro nosso lado, que é menos de um real KM. Claro, isso é uma verdade, tu falou uma verdade. Mas tu tá dizendo que a solução tá na PL, que não tá. E todo mundo tá vendo que não tá. Porque esse mínimo vai virar teto, é óbvio que isso vai acontecer, tá? Não é de hoje que as plataformas mandam corrida menos de um real KM. Isso já vem há anos. Eles mandam uma corrida boa, 20 corridas abaixo do valor, com valor baixo. Verdade. E lá... É lamentável que esteja tentando usar contra a PLC. Justamente por fazer tempo... Por fazer tempo que agem assim, que precisamos regulamentar. Porque, tá certo, tem que regulamentar. Mas não do jeito que vocês aceitaram. Não do jeito que vocês aceitaram. Não do jeito que vocês nos enganaram. Todos nós, Karina, tu sabe. Todos nós, inclusive eu. A gente apoiou vocês. Mesmo a grande maioria dos motoristas não gostando de sindicato e achando que não serve pra muita coisa. Mas todos apoiamos. E o que vocês fizeram? Deram uma rasteira numa categoria inteira no Brasil todo. Entendeu? E dentre essas pessoas, você sabe que tem gente que não presta no meio. Sempre tem. Tudo que é categoria, tem gente que não presta trabalhando também. Tem. Então, esses são possivelmente quem tá ameaçando vocês. Então, parem de dizer que é motorista real que tá ameaçando vocês. Não é. Não vem com esse papinho furado, tá? E outra coisa. Outra coisa muito clara. Tu era motorista até há pouco tempo. Não sei se ainda é. Entendeu? Era motorista até há pouco tempo. Entendeu? E defendia realmente a classe. Porque eu sei que defendia porque tu fazia as coisas aqui. O que que aconteceu? Qual foi o momento que apertou o botão e tu resolveu ferrar com a categoria e tentar defender isso ainda? E o pior disso? Ainda falar que não foi grande aqui a manifestação. Quantas manifestações que tu participou, Cacá? Quantas tu participou? E quantas? Diz pra mim. Quantas que foram? Ah, direção oposta. A primeira 99 pop toca hoje. Quantas manifestações tu participou até hoje? E qual delas foi maior ou igual essa daqui? Qual? Qual chegou perto dessa daqui? Nenhuma, né? Nenhuma, né? Enfim, gente. Eu não vou ficar falando mais um monte aqui porque o vídeo já tá em 11 minutos e não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada. E tem aqui mais vários representantes de vários sindicatos do Brasil falando a mesma coisa. Ou seja, né? Totalmente articulado a mesma fala. É aí. É só político pra se apresentar, não sei o que, como se fosse errado. Como se eles não fizessem a mesma coisa a vida inteira. Não é verdade? Mas eu não vi isso. Eu não vi ato político. Eu não vi gente pedindo voto. Eu não vi nada disso. Tem pessoas no meio, obviamente, que vão se candidatar, mas as pessoas que vão se candidatar no meio, isso é uma sociedade total, é sempre assim. É desse jeito que funciona, né? Era a minha preferência, mas tudo bem, que chato passava. Então, só pra deixar claro isso pra vocês, tá? Então, é isso que eles estão falando agora. Essa é a ideia deles. É isso que eles querem fazer. Tá? Dizer que, é... Botar as manifestações gigantes do Brasil como coisas muito pequenas, né? E como se eles tivessem apoio dos motoristas. Então, os motoristas que não participaram da greve, da cabeça retardada deles, né? São os motoristas que apoiam eles e a PL2. Vê se podem acreditar. Façam algo contrário. Façam uma manifestação parecida. Ou maior, ou igual. Façam. Quero ver se vocês têm coragem de fazer. Quero ver se vocês têm coragem de tentar. Mostrem. Mostrem que vocês têm coragem. Pega gente que apoia vocês e vai. Vai fazer a manifestação. Vai, eu quero ver. Vamos. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Ative a bosta do sininho. Desculpa a revolta. Como eu disse pra vocês, esse vídeo é a terceira vez que eu tô gravando ele, porque tem que estar sempre cuidando do que eu vou falar. Sempre cuidando do que eu vou falar. A ameaça tá grande. Processa. Também quer processar, processa. Vai ter que provar o que tá falando. Entendeu? Vai ter que provar o que tá falando. Entendeu? A gente não tá falando o que não tá aparecendo. Porque as impressões que nós temos. A partir de um momento, de um botão que foi apertado, aparentemente, sabe-se lá onde, as coisas mudaram na cabeça do pessoal que representava os motoristas. Tô errado? Um abraço pra vocês. Se inscrevam no canal. Ative a bosta do sininho. Não esquece do like.